Olá a todos! No SPD-SX, você define de que maneira o sample será disparado em cada pad. Vamos ver as possibilidades? No SPD-SX, você pode configurar tipos de disparo diferentes para cada pad. Esse tipo de disparo é uma combinação de configurações. Você vai em pad, na segunda página mode, você tem todas as variáveis possíveis para criar cada tipo de disparo. A gente já mostrou que ele pode ser uma frase ou um loop. Ainda em loop, você pode definir que ele vai tocar duas vezes o tamanho dele e parar. Ou quatro vezes, ou oito vezes. Em loop, ele pode ser polifônico, que quer dizer que cada vez que eu tocar, ele adiciona uma nova camada do mesmo sample. E você cria novos patterns. Ou ele pode ser monofônico, que toda vez que eu tocar, ele volta do começo. E pode ser alternado. O que isso quer dizer? Eu toco uma vez, ele dispara. Eu toco uma segunda vez, ele para o sample. Dessa maneira, você consegue configurar o pad para atuar da forma mais adequada em sua performance musical. Ok? Grande abraço, até o próximo vídeo. E aí Tchau. 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 Tchau.